O Lucas é proprietário desta agropecuária localizada na Avenida da Azenha. Além de vender rações para animais, plantas e acessórios, o empresário também atende gatos e cachorros para a aplicação de vacinas. Os imunizantes ficavam armazenados nesta geladeira, mas a falta de luz desde o dia do temporal gerou um grande prejuízo. As vacinas têm uma concentração de durabilidade de uma temperatura de 0 a 8 graus. Quando a gente não tem energia, a geladeira automaticamente perde esse resfriamento e acaba a gente perdendo as vacinas. Mesmo a gente correndo antes para tentar resgatar as vacinas e colocá-las dentro do freezer, acabou não dando tempo, então a gente tem que descartar todas as vacinas. Um prejuízo estimado? Um prejuízo estimado de uns 31 mil, 32 mil reais. A clínica faz, em média, 30 atendimentos veterinários por dia. Sem energia elétrica, esse número caiu para zero. As vendas também diminuíram. As rações, sim, rações secas eu vendo, mas agora a parte clínica de veterinária está tudo interrompido. Os funcionários também, a gente metade, a gente deixou em casa porque a gente não conseguia atender todo mundo. O telefone também está sem luz, eu não consigo atender o telefone, então acaba só vendendo na porta mesmo para quem está passando. Para onde se olhava, era possível perceber portas fechadas ou cortinas de ferro entreabertas. Cadeiras para cima e funcionários sem trabalhar neste restaurante. Na farmácia, o cartaz anunciava, estamos sem luz. E na loja ao lado, sem sistema. Na academia, alguns alunos não deixaram de treinar. Nós estamos abertos aqui, enquanto tem luz natural, a gente fica aberto, né? Mas a gente está sempre cuidando aqui, porque tem partes da academia que não pegam tanta claridade, aí fica mais escuro, então a gente está sempre de olho, assim. Uma média de quantos clientes por dia antes e depois do temporal? Antes do temporal, uma média de 600 alunos por dia ingressavam na academia. Do temporal para cá, não passa de 20. A Avenida da Zen é considerada o segundo maior comércio de rua aqui de Porto Alegre. Todos os dias, milhares de pessoas passam por aqui, por ser também uma importante conexão entre a região central e a zona sul de Porto Alegre. Dois dias após o temporal que atingiu a capital, a região toda ainda está sem luz. E as lojas permanecem fechadas. A trocar a bateria no relógio, não consegui, me apavorei, me parecia uma pandemia, assim. Tudo fechado, as pessoas sentadas na calçada. Triste, né, a situação. Nesta loja de rua... ...porta à espera dos clientes. Os poucos que estiveram no local até experimentaram alguma peça. Mas o movimento... Está bem fraco. A loja abriu no horário normal, mas vendemos poucas peças até agora, porque a pessoa não entra, já sabendo que não tem luz. Mas mesmo assim, a questão do pagamento também, nem todo mundo tem dinheiro à vista para dar. Então, isso complica também bastante. ...